Música Obrigado a todos Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus Sempre comecei falando sobre isso, essa possibilidade ímpar de Deus dar a minha vida, vida com abundância Eu sou muito feliz por isso, de ter uma família, de ter uma esposa, de ter um filho de ter uma estrutura, essa estrutura que me sustenta Tenho algumas crenças, viu Marinho, tenho algumas crenças Eu tento dividir essas crenças agora com grana e eu sempre bato numa coisa, as pessoas falam que eu sou até chato nisso que é a questão da crença, da transformação das pessoas através da educação Não vejo outra saída Vejo isto na Coreia do Sul destruída na guerra de 50 Na década de 60 não tinha uma instituição A Coreia do Sul não tinha supremo tribunal não tinha ordem dos advogados não tinha nenhuma entidade Ela foi capaz de reconstruir tudo isso Na década de 70 já tinha um IDH interessante Índice de Desenvolvimento Humano E nesta oportunidade se apresenta com mais doutorandos e mais mestrandos proporcionalmente do que os Estados Unidos Uma grande nação Singapura Um país das palafitas de endemias, doenças Hoje o quarto IDH do mundo Mesmo a China que não tem democracia Apostou na educação e na cultura Quero dizer que a minha opção é uma opção por avançar É evidente que se eu não acreditasse que meu projeto fosse melhor eu não teria saído candidato que eu saia pelo sonho Eu sou fruto inclusive da educação Ex-servente de pedreiro Ex-feirante Ex-açogueiro Hoje sou um homem realizado profissionalmente e financeiramente Mas a construção da minha vida foi em cima desse projeto Ainda disse que os últimos dias o que me emocionou muito independente da posição dele foi a capa da Veja quando eu vi o Joaquim Barbosa Eu chorava copiosamente naquele sábado por ver a história não estou discutindo o posicionamento dele mas a história de um homem que é muito parecida com a minha no que se refere a vir de outra cidade construir uma história em cima da educação O negro que é tão pisado eu costumo dizer isso Eu sou a favor do regime de cotas disse isso durante várias vezes que o negro nos Estados Unidos no episódio da abolição saiu indenizado saiu com um arado uma mula e cinco hectares no Brasil os donos dos negros foram indenizados com o título de tesouro nacional foram indenizados E bastou simplesmente um livro A Cabana do Pai Tomás para provocar uma revolução nos Estados Unidos que justamente detonou aquela beleza que inicialmente foi a guerra da secção mas que culminava justamente com a inclusão do negro definitivamente na sociedade americana por conta disso Quero dizer a vocês que o apoio ao grana não é um apoio pessoal o apoio pessoal é muito fraco ele é um apoio orgânico o apoio orgânico é o apoio que vem da estrutura partidária eu sempre fui intenso o Marinho sabe disso eu fui secretário dois anos de governo do DIB e fui secretário de comunicação cinco anos foram sete anos e alguns meses da minha vida dedicado lá nunca saí de lá e fiz uma crítica sequer acho que na vida você não pode deixar um rastro de traição nunca gravei ninguém nunca fui indiscreto com conversa de ninguém e nunca me propus a me vender para ninguém isso é muito importante na vida você tem uma trajetória de vida antes do primeiro turno é importante vocês explicitarem aqui nós conversamos sim nós fomos lá e dissemos o seguinte quem foi no segundo turno apoia o outro mas não estava previsto o nosso acordo perder as eleições eu combati o bom combate eu queria ganhar do grana em nenhum momento eu acordei com o Marinho aqui vai dar W eu vou perder a eleição em nenhum momento então não há incoerência quando as pessoas falam pô mas você falava do mas é evidente ele era o meu adversário então eu não tratei absolutamente nada com ninguém no sentido de perder a eleição e nunca trataria isso senão eu seria um idiota seria um candidato para que? eu não andei as ruas fiz o meu trabalho batalhei fiz o que eu pude dentro das minhas limitações mas quero dizer a vocês que a construção desse apoio é uma construção muito séria e quero dizer a vocês que não me comove nenhum tipo de cargo nenhum tipo de apoio se o adversário quiser agora desmerecer o meu apoio em relação ao grana eu quero dizer a vocês que ele passou duas horas e meia na minha casa pedindo eu não vou humilhar ninguém porque eu não gosto de menosprezar ninguém mas solicitando que eu apoiasse ele eu disse que eu não poderia fazer isso eu não tinha condições de fazer isso mesmo que eu tivesse muitos amigos lá mesmo que o meu vice de fato ia apoiar como de fato apoiou ele mas eu tinha que ter uma coerência porque eu já tinha conversado isso e o meu partido tinha estabelecido uma linha eu não posso em hipótese alguma trair a confiança daquele que me deu confiança quando o Martinha foi na minha casa junto com a Jane quando o Adonis foi na minha casa nós selamos algo dentro de algo que é muito sagrado que é o meu lar que é a minha casa e quando foi para fechar com o meu querido grana eu exigi que fosse na casa do Martinha em contrapartida se não fecho em padaria não fecho em comitê eu fecho dentro da casa do Martinha para mim isso tem muita importância eu creio na vitória do grana acredito que ele possa fazer algo muito pela educação pela cultura vai me decepcionar muito se eu chegar no 7 de setembro quando ele for prefeito e ver novamente como eu vi o teatro municipal fechado o museu fechado a casa da palavra fechada a casa do olhar fechada a orquestra sinfônica fora da cidade isso vai me dar uma má impressão e eu tenho certeza que ele não vai fazer isso eu tenho certeza que no próximo 7 de setembro ano que vem todos os aparelhos culturais de Santo André estarão abertos eu tenho convicção disso eu creio que ele vai fortalecer a FEASA como entidade capaz de zerar o déficit de creche em Santo André porque ela faz bem o Amélia Rodrigues é o Meimei que é presidido aqui pelo Fábio são entidades maravilhosas ligadas a ruta de maçonaria igrejas evangélicas ou movimento kardecistas que fazem um trabalho espetacular na cidade e vivem de fazer feijoada fogaça isso não existe gente não é possível mais isso nós temos que contar com entidades que realmente estejam ao lado da sociedade eu tenho certeza também que o Grana irá fazer isso porque o coração dele é humano ele toca ele sabe efetivamente o que o povo quer então o nosso apoio é um apoio muito claro muito construído não é uma coisa solta eu vou fazer tudo aquilo que ele entender que seja importante para a campanha porque eu sou intenso eu não consigo ser metade de nada eu sou intenso acredito que essa proposta seja importante Santo André tem 154 mil jovens Grana de 0 a 17 anos pela primeira vez depois de 40 anos Santo André caiu no IDEB índice de desenvolvimento do ensino básico é um escândalo Minas Gerais Marinho tinha uma meta para cumprir até 2022 cumpriu 11 anos antes é um exemplo para nós do Brasil superou a meta agora Santo André como pode isso nós atrasamos no quesito educação eu não vou dizer nem saúde o que foi construído ou foi a AME do governo do estado ou foi a UPA do governo federal não fez nenhuma UTI a mais então eu quero justificar claramente isto dizer que aquele que não seguir ou aquele que não segue a orientação do partido é um infiel para o infiel não há espaço para as pessoas que não tem linha porque as pessoas respeitam quem tem linha quem tem linha a pessoa pode errar ganhar ou perder eleição faz parte do jogo mas a pessoa tem que ter uma linha aquele que não é fiel ele efetivamente não merece respeito da classe política quero dizer para vocês que esse apoio está muito dentro de uma coerência quero agradecer o Irio o Hélio Della Noce o meu querido Edgar Brandão o Zanon o Anderson diversos candidatos pessoas que tiveram do meu lado candidatos eu posso numerar vários a Janaína está aqui e candidatos se eu falar um candidato você vai ficar uma situação o Carvalho que não é candidato então assim eu estou parabenizando aqueles que não são candidatos o Roco porque aqueles que são candidatos se eu falar eu teria que passar a manhã toda falando então aquelas pessoas que participaram sem ser candidatas que tem também um grande valor quero dizer Martinha que me impressiona a sua qualidade enquanto ser humano por Deus do céu você a Jana faz parte da minha vida quero dizer a vocês também que a vida dá muitas voltas eu não tenho medo de dizer sobre determinadas coisas sempre disse que cada homem público de Santander deu a sua contribuição a gente não pode pisar nos homens públicos o Duílio deputado trouxe a justiça federal e o Porto Seco muita gente desconsidera eu quero dizer para vocês que só o Porto Seco de Santo André gera 3 milhões de impostos para Santo André e a justiça federal que aqui uma revisão de INSS demorava 8, 9 anos demora um ano ele deu a sua contribuição o Boteiro deu a contribuição dele nós atravessávamos em cima de uma porteira foi uma verba do Boteiro que permitiu que fizesse aquela travessia debaixo da estação e eu quero falar nisso para falar de uma pessoa que me impressionou muito eu era secretário do DIB e nós tivemos uma audiência com o Lula na ocasião o Tontorello o DIB todos os prefeitos da região quem marcou essa audiência o DIB era presidente do consórcio o professor Luizinho o professor Luizinho sabe o que é que o professor Luizinho estava defendendo aquela vez no consórcio estava defendendo justamente recursos e ampliação para o polo petroquímico para beneficiar quem? Santo André porque eles iam para a região de Macaé para aquela região e iam abandonar aqui aí o Luizinho naquele dia disse o seguinte Salles nós estamos aqui no consórcio e eu estou a todo momento colocando a minha liderança em favor da instalação da Universidade Federal de Santo André que é a Universidade Federal que é a Universidade dos Trabalhadores já disse isso para você várias vezes Zé Miguel vem cá então eu quero dizer uma coisa para você se Santo André tem algo que é a única coisa de importante que aconteceu nesses últimos 10 anos em Santo André foi a Universidade Federal eu vou dizer para você o Luizinho teve uma boa participação o ministro da educação teve uma boa participação mas o professor Luizinho nós devemos 90% da Universidade Federal ao professor Luizinho ele não está aqui eu não tenho procuração para falar com ele não tenho amizade com ele não tenho amizade com ele nunca você nunca tomei café com o professor Luizinho mas quero dizer a vocês que um julgamento ou um pré-julgamento de uma pessoa é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa eu vi o professor Luizinho sendo vaiado dentro de um colégio que meu filho trabalhava e vi ele sendo absolvido agora eu quero voltar aquele dia que o filho dele viu isso e sentir aquela dor que o filho dele sentiu eu quero dizer muito claro que para o injustiçado resta pouca coisa porque resta apenas o julgamento da história que muitas vezes não é alcançado naquele tempo quero dizer a vocês que o agradecimento é muito grande em relação a todos vocês o amor que eu tenho por todos vocês é muito grande quero agradecer ao Adonis quero agradecer a cada um de vocês que nessa oportunidade comparece aqui para se solidar a essa decisão nossa eu vou com você aonde você determinar porque eu não sou pela metade eu não tenho vergonha de nada muito menos do apoio que eu dou para você e é por isso que eu quero dizer a vocês acredito que Santo André avança com o nosso querido Carlos Ganda Deus abençoe a vocês é isso aí grande Deus abençoe a vocês Deus abençoe a vocês